Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar para vocês esse apartamento localizado aqui na Rua das Violetas, Bairro e Gara, em Canoas. Porta de acesso ao imóvel, estamos aqui na sala, painel para TV. Deixa eu mostrar a sala em outro ângulo. Os pontos de iluminação aí. Então aqui é a sala. É um apartamento de dois dormitórios, aqui nós temos o primeiro dormitório. Imóvel bem ventilado, bem iluminado. Piso laminado aí em todo o imóvel. Segundo dormitório nós temos aqui box de casal. Aí é um armário, um roupeiro, né? Também piso laminado aí em todo o dormitório. Banheiro com pia, sanitário, box de vidro e espera para chuveiro elétrico. Revestimento cerâmico aí na parte do box. E aqui nós temos a cozinha com pia, espera para cooktop. Armários aéreos, entrada de gás central. Então aqui a parte da cozinha, espera para a geladeira. E aqui nós temos tanque e espera para a máquina de lavar. É toda a padrão de tomada elétrica, três pilos. Então, um imóvel com excelente estado de conservação e os imóveis também muito bem conservados. Se você gostou deste imóvel, a gente é uma visita com um de nossos corretores e venha você também fazer parte do Quinto Andar. E aí E aí E aí